Mateus 19 Não tem deslido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse, portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe, ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, os permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que é casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seu discípulo, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebe-o. Trouxeram-lhe, então, alguns meninos, para que sobre eles pusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os meninos, e não os estoveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, Quais? E Jesus disse, Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade, que me faltará ainda. Disse-lhe Jesus, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos, Em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe, Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, Eis que nos deixamos tudo, e te seguimos, o que receberemos? E Jesus disse-lhe, Em verdade vos digo, que vós, que me seguiste, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, Também vos assentareis sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá cem vezes tanto, e haverá vida eterna, e adará vida eterna. Porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Obrigado por assistir.